E para dar mais brilho a este trabalho, Adelar Rosa trova com o padre Jorge Hudson, o padre Galdério. Abre a gaita, gaiteiro velho! Alegria, mostrar o que eu sei na trova, esta gente carinhosa, um desafio na altura, de gaúchismo e cultura, padre Jorge Adelar Rosa. Padre Jorge Adelar Rosa, uma experiência pra nós, e canto com alta voz, dentro a ideia nasceu, convite, me comoveu, satisfação me domina, mostrar o que sei na rima, cantar com um amigo meu. Cantar com um amigo meu, criar uma ideia nova, no repente eu já dei prova, que entendo um pouco do ofício, cantar versos é um bicho, mesmo meio recoluta, pra quem gosta e quem escuta, canto sem ter sacrifício. Canto sem ter sacrifício é o meu ponto de vista, sou um tradicionalista e a trova faz parte dela. Canto meu quebra costela, pra esta gente querida, canto pra alegrar a vida, pra vida ficar mais bela. Pra vida ficar mais bela, sei que o povo nos compreende, nas cantigas se defende, com versos simples que canto, o padre um amigo e tanto, e faz versos como eu faço. Me explique aqui neste espaço, como se faz pra ser santo. Como se faz pra ser santo, não pergunto por maroto, jamais julgarei os outros, porque julgar é pecado, existe os determinados. Eu que posso responder, só a razão de viver, já somos abençoados. Já somos abençoados, na alegria e na tristeza, a vida é grande e riqueza, feliz se tiver humildade. Um dia na eternidade, em que esta vida encerra, o bem que se faz da terra, é a grandeza da saudade. É a grandeza da saudade, pois nem tudo está perdido, por onde que eu tenho ido, me deparo com pessoas. Mesmo que o tempo voa, se parar ninguém alcança, falo com toda confiança, existe muita gente boa. Existe muita gente boa, pessoas da alma sã, eu oro todas manhã, nesta minha trajetória. Todo dia é uma vitória, e a razão absoluta, fãs amigos que me escutam, faz parte da minha história. Faz parte da minha história, e aos familiares presentes, mesmo aqueles mais ausentes, de tudo que a gente faz. E finalizo no mais, patrão do céu peço em verso, proteção ao universo, na união e na paz. E finalizo no mais, patrão do céu peço em verso, proteção ao universo, na união e na paz. Obrigado.